A cúpula do BRICS, realizada na Rússia, ficou marcada por uma questão diplomática envolvendo o Brasil e Venezuela. O governo brasileiro vetou a entrada dos venezuelanos no bloco como estado parceiro e tensionou ainda mais uma relação que já não vai bem desde as eleições no país vizinho. O governo venezuelano emitiu uma nota chamando a medida dos brasileiros de hostil e disse que a política do Itamaraty manteve o veto que o ex-presidente Jair Bolsonaro aplicou durante anos ao país. Segundo a nota, a medida reproduz o ódio, a exclusão e a intolerância. Para a diplomacia venezuelana, a decisão de barrar a entrada do país no BRICS foi uma forma de represália ao pedido da Venezuela de respeito à soberania e à autodeterminação depois que o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. Em este sentido, a enviado uma muito mala señal porque BRICS mostrou que existe o direito a veto. BRICS se quer diferenciar do Conselho de Seguridade das Naciones Unidas, estabelecendo uma relação muito mais horizontal, buscando os consensos. Mas se se aceita o direito a veto, então vai ser muito difícil que possa distanciar, diferenciar de algo que quer superar porque o direito a veto é a expressão da dictadura nas relações internacionais. É a imposição de cinco países sobre os outros 189 que formam parte da Organização das Naciones Unidas. Já o governo brasileiro afirma ter feito um esforço para reinserir a Venezuela no cenário internacional e que trabalhou para garantir que as eleições no país vizinho fossem realizadas de maneira pacífica. Para a diplomacia, isso não foi reconhecido depois do pleito e o governo do presidente Nicolás Maduro fez uma série de ataques contra o governo brasileiro. O Brasil foi muito criticado à postura do presidente Lula no primeiro semestre de 2023 porque ele estava insistindo em tentar trazer um Maduro de volta para a cena da região, para a cena, não se não internacional, para a cena da região. Cena, reinserir a Venezuela. Não a cena, mas reinserir. Se tem um país que busca integração regional, que busca articular a região, criar uma governança regional, tentou recriar um na sul, o problema da Venezuela tem que ser resolvido internamente, mas temos que apoiar, assim, assado. A tensão envolvendo os dois países tem como origem as eleições venezuelanas. Depois do pleito que deu a vitória ao presidente Nicolás Maduro, o Brasil cobrou a publicação dos resultados desagregados, sugeriu a realização de novas eleições e articulou com a Colômbia um canal de diálogo com o governo venezuelano. Mesmo com laços estremecidos, a diplomacia dos dois países não acredita que a relação entre governos deva ser rompida. Desde o início do mandato, em janeiro de 2023, Lula tem reiterado que o Brasil pode ser um agente importante na mediação de conflitos ao redor do mundo. O mandatário tentou se colocar como um interlocutor na guerra da Ucrânia e no massacre promovido por Israel na faixa de Gaza. O fato de que haja um veto por parte do governo do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva ao ingresso de Venezuela a os BRICS constituiu uma diferença marcada no entendido do que acabo de expressar. A Venezuela considerava que suas reservas de petróleo estimadas em 303 bilhões de barris seriam um trunfo para a entrada no bloco. Hoje, o BRICS fornece energia para cerca de 40% da população mundial. Com a entrada dos venezuelanos, o grupo teria uma influência ainda maior no setor energético. Não se trata únicamente de uma disputa política ou de um assunto de reconhecimento político a um governo legítimamente electo como o do presidente Nicolás Maduro. Se trata do país com as reservas petroleras mais grandes do planeta, em uma plataforma que já suministra o 40% da energia, ao 40% da população mundial, energia. Em uma plataforma que está determinando novos mecanismos para desenvolver o comercio internacional, inclusive gerando novas possibilidades em relação à moneda de intercâmbio internacional da energia, onde se permite finalmente também exercer a soberania. A vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos afiméticas.